Já fazia alguns minutos que eu encarava os salgados expostos na bancada, tentando decidir qual eu pediria. Aquele boteco se tornava, nos fins de semana, um ponto de encontro onde se descobria qualquer coisa que tinha acontecido na comunidade. Por algum motivo, eu passara a observar a estação ferroviária que ficava em frente e o nome do distrito estava pintado em destaque. Caraíba. Como se adivinhasse, um dos jogadores de sinuca jogou a pergunta no ar. Caraíba? Por que Caraíba? Aqui nem tem essa árvore. O murmurinho começou a se espalhar. Aqui tem esse nome porque o primeiro morador tinha o apelido de Caraíba, por ter os cabelos tão amarelados quanto a flor dela. Recebeu esse nome porque uma moradora, sempre que saía, usava uma flor de Caraíba nos cabelos. Nunca foram levantadas tantas hipóteses sobre a origem do nome do distrito. Apaziguando uma briga, um senhor que esbanjava a saúde aos seus noventa e poucos anos se manifestou. Há muito tempo, aqui parecia um jardim encantado, com jatobás e pês, pequiseiros e caraíbas. Era a mais bela paisagem. Até que um dia foram construídas a Estação Ferroviária e a Linha de Ferro, em 1923. Todos que passavam por aqui se maravilhavam. Mas como era possível falar de um lugar sem nome? Uma exibida Caraíba que florescia todos os anos ao lado da estação havia encantado o maquinista. Então, numa conversa entre ferroviários, ele disse Aqui poderia se chamar Caraíba. E dessa forma foi registrado o nome. Disse o homem com lágrimas nos olhos. E por que nós deveríamos acreditar no senhor? Uma pessoa perguntou Por que eu era esse maquinista? E validando o que havia sido dito, o trem apitou e pareceu que dizia Verdade, meu amigo! Eu também sinto saudade daqueles velhos tempos. Eu também sinto saudade